Deus enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes e deu para eles muita comunhão com ele e muito poder para pregarem a Jesus com sinais. Essa chama foi acesa no dia de Pentecostes e só vai ser tirada da terra no dia do arrebatamento dos cristãos. E a vontade de Deus é fazer todos os cristãos serem cheios do seu Espírito Santo e serem usados com sinais igual os apóstolos foram. A pessoa cheia do Espírito Santo tem uma comunhão grande com Deus. Ela sente a presença de Deus bem forte fisicamente no seu corpo. Ela sente uma sensação maravilhosa e essa sensação é o maior prazer que Deus tem guardado para uma pessoa sentir. É bem maior que o prazer do sexo. O Espírito Santo fala diretamente com a pessoa, responde as perguntas dela e ensina a palavra dele. Mostra visões, usa a pessoa com poder para pregar a palavra exata que as pessoas precisam ouvir. Ele usa a pessoa para curar os doentes, cegos, surdos, paralíticos e expulsar os demônios. Um cristão cheio do Espírito Santo conhece Deus profundamente e é um grande instrumento na mão dele. Enquanto que um cristão comum, que não se separa das coisas do mundo, só faz estudo bíblico, canta e ora. Os apóstolos, antes de receber o Espírito Santo, deixaram toda a vida deles para trás para seguir Jesus. Deixaram a família, deixaram o trabalho e seguiram Jesus debaixo do sol forte de Israel, andando a pé para onde quer que Jesus fosse. Vemos aqui que os apóstolos largaram tudo para seguir Jesus, deixaram sua própria vida de lado e só pensaram em seguir Jesus, por isso receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Hoje os cristãos não querem deixar nada por Jesus, nem família, nem trabalho e nem as coisas que Deus mostra que são imundas. O inimigo tem colocado muitas coisas imundas que contamina a gente diante de Deus. Ele coloca essas coisas nos filmes, nas séries, nos desenhos animados, nas músicas, nas revistas, nas revistas em quadrinhos, nos jogos de videogame, nos jogos de RPG e em outras coisas também. O objetivo do inimigo é nós ficarmos envolvidos com coisas malditas e assim perdermos a unção do Espírito Santo para não fazermos a obra de Deus. Os filmes, desenhos, revistas e jogos estão cheios de símbolos malignos, espiritismo, feitiçaria, violência, comportamento carnal, mundanismo e outras coisas que faz o Espírito Santo se afastar do cristão porque ele está tendo contato com essas coisas. O diabo sabe que sem o Espírito Santo ficamos sem poder para pregar e não fazemos nada na obra de Deus. Por isso ele usa essa estratégia de nos fazer estar envolvido com coisas imundas porque ele sabe que o Espírito Santo se afasta de nós. Muitas dessas coisas que nos contamina diante de Deus está sendo denunciada por irmãos no YouTube. Pesquise sobre mensagem subliminar em filmes, desenhos e clipes de música. Veja algumas passagens onde Deus fala para a gente se santificar e se separar do povo desse mundo e não tocar nas coisas deles. A primeira passagem está em Isaías, capítulo 52, verso 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio deles, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Então você pode ver nessa passagem que Deus está falando para os servos dele não tocar em coisa imunda, se purificar, porque a pessoa tem comunhão com ele e a pessoa tem que estar santificada. Outra passagem. Segundo a Coríntios, capítulo 6, versos 15 a 18. E que concórdia há entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor e não toqueis nada imundo e eu vos receberei e eu serei para vós, Pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso Então Deus está falando nessa passagem que nós temos que se separar das coisas desse mundo se separar das coisas que pertencem ao povo do mundo e não tocar nessas coisas porque elas são imundas para ele e aqueles que se separarem Deus fala que vai receber esses e essas pessoas vão ter a unção do Espírito Santo na sua vida Outra passagem Segundo a Coríntios, capítulo 7, verso 1 Ora, amados Pois que temos tais promessas purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito aperfeiçoando a santificação no temor de Deus Quando nós tocamos em coisas imundas como forma de diversão nós estamos nos contaminando com elas isso se torna um pecado diante de Deus e o Espírito Santo se afasta de nós e sem o Espírito Santo nós ficamos sem força para fazer a obra de Deus Outra passagem Isaías, capítulo 59, verso 2 Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós de modo que não vos ouça Então, a mistura com as coisas do mundo que estão nos filmes nos desenhos nos jogos de videogame nos jogos de RPG nas revistas essas coisas são imundas para Deus E quando a gente toca nessas coisas isso se torna um pecado diante de Deus E nós ficamos contaminados porque se misturamos com as coisas do mundo e o Espírito Santo se afasta de nós Veja uma passagem que fala sobre a separação das coisas do mundo Salmo 101, verso 3 Não porei coisa má diante dos meus olhos Aborreço as ações daqueles que se desviam Nada se me pegará Essa passagem mostra que o cristão tem que se separar de tudo e não colocar nada imundo diante dos olhos dele Não tocar em nada que pertence ao povo desse mundo Deus fala que o nosso contato com o povo estrangeiro rouba a nossa força que é a unção do Espírito Santo e que nós não sabemos disso e que vem várias coisas ruins sobre nós e nós não sabemos disso Por causa da mistura que nós estamos tendo com as coisas desse mundo A passagem que ele fala isso está em Oséias, capítulo 7 verso 8 e 9 Efraim se mistura com os povos Efraim é um bolo que não foi virado Estrangeiros lhe comeram a força E ele não sabe Também as cãs se espalharam sobre ele E ele não sabe Efraim aqui é o povo de Deus É uma das tribos de Israel Deus está falando nessa passagem que o povo dele se mistura com os outros povos do mundo E que a mistura com o povo do mundo rouba a força dele Deus fala ali Estrangeiros lhe comeram a força Isso significa que a mistura com o povo estrangeiro faz o povo de Deus perder a força Perder a unção do Espírito Santo E Deus fala ali que o povo dele não sabe disso O povo dele não sabe que a mistura com as coisas do mundo rouba a unção do Espírito Santo E Deus fala ali que as cãs se espalham sobre o povo dele As cãs aqui são coisas ruins Vêm muitas coisas ruins sobre o povo de Deus por causa da mistura com o povo do mundo Que são doenças São problemas na vida Que estão vindo sobre o povo de Deus Porque o povo dele se mistura com as coisas do mundo E Deus ainda fala que o povo dele não sabe disso Ali no final do versículo Então aqui está sendo mostrado um grande mistério espiritual A mistura com as coisas do povo do mundo faz os cristãos perder a unção do Espírito Santo E perdendo a unção você não tem a força para fazer a obra de Deus Não acontece curas na igreja Não tem os dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo falou E vem várias coisas ruins sobre a igreja Doenças e um monte de problema E o povo acaba indo ser curado com remédio nos médicos E tudo isso acontece por causa da mistura com as coisas do mundo O povo estrangeiro aqui é o povo do mundo que não segue Jesus Quando nós pegamos as coisas dele isso nos contamina diante de Deus porque tem maldições escondidas ali dentro daquelas coisas Tem maldições dentro dos filmes dos jogos de videogame dos jogos de RPG nas séries nas músicas do mundo nas revistas em quadrinhos Tudo isso está cheio de maldições que contaminam os cristãos diante de Deus Deus fala que nós somos um povo separado do povo do mundo para sermos um povo particular dele Uma passagem que mostra isso está em 1 Pedro 2 verso 9 Mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz Então o apóstolo Pedro está mostrando aqui que os cristãos que seguem Jesus fielmente são um povo separado do povo do mundo Existem dois tipos de cristãos Existe o cristão verdadeiro que está se esforçando para seguir Jesus Cristo que estuda a blíbia que procura fazer mudanças na sua vida para seguir Jesus fielmente do jeito que está escrito na palavra Existe o cristão mundano que está lá mergulhado em todo tipo de pecado e que não busca Jesus e que tem só o título de cristão Mas ele não tem nada de cristão na vida dele Então o apóstolo Pedro aqui está falando dos cristãos verdadeiros que seguem Jesus Cristo Ele fala que esses cristãos são um sacerdócio real São sacerdotes de Deus na terra que fazem a obra de Deus na terra que é uma geração eleita por Deus que é um povo separado do povo do mundo que é um povo adquirido com o sangue de Jesus Cristo separado do povo do mundo É um povo especial um povo santo separado do povo do mundo que tem que viver uma vida diferente que tem que ser santificado que não pode se misturar com nada das coisas que estão nesse mundo E Deus manda ter a santificação para ele poder operar no meio do povo sinais, milagres e para ele poder falar no meio do povo Outra passagem que fala sobre isso 1 Pedro capítulo 2 verso 5 Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo Então ele está falando aqui que nós somos pedras vivas que somos uma casa espiritual somos aqueles que somos os representantes de Deus na terra somos aqueles que carregamos o nome dele e a aliança dele somos sacerdotes que representamos ele diante do povo desse mundo Nós como povo santo somos chamados por Deus a se afastarmos das coisas do povo desse mundo e vivermos como se fôssemos anjos aqui embaixo O povo de Israel era um povo separado dos outros povos do mundo para ter comunhão com Deus Isso é uma amostra que os cristãos devem ser separados das coisas que pertencem ao povo do mundo Uma passagem que mostra isso está em Êxodo capítulo 33 versos 16 Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos eu e o teu povo Acaso não é por andares tu conosco de modo a sermos separados eu e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? Nós vemos aqui Moisés falando com Deus Ele está falando aqui sobre Ele e o povo de Israel ser separado dos povos do mundo e de Deus andando com eles Deus disse que se colocarmos coisas malditas dentro de nossa casa estaremos nos amaldiçoando a nós mesmos Ele disse para nós abominarmos as coisas contaminadas do mundo Uma passagem que mostra isso está em Deuteronômio capítulo 7 versos 26 Não meterás, pois coisa abominável em tua casa para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela de todo a detestarás e de todo a abominarás pois é amaldiçoada Nós vemos aqui Deus falando que não é para a gente colocar nada imundo dentro da nossa casa porque se a gente colocar nós vamos ficar amaldiçoado igual aquilo que a gente colocou dentro de casa E isso vai ser um bloqueio entre nós e Ele E nós vamos ser pessoas sem a unção do Espírito Santo por causa que a gente colocou coisa imunda dentro de casa Essa coisa imunda vai ser um bloqueio entre nós e o Espírito Santo E não vamos ter comunhão com o Espírito Santo nem vamos ser usados por Ele E ficando sem o Espírito Santo a pessoa fica fraca e não faz a obra de Deus O Espírito Santo não fala com a pessoa não tem os dons não acontece curas na igreja fica tudo bloqueado porque a pessoa colocou coisa imunda dentro da casa dela Essas coisas imundas estão dentro dos filmes dos jogos de videogame dos clipes de música do mundo Todas essas coisas tem símbolos malignos tem espiritismo feitiçaria mundanismo e todo tipo de ensino carnal contra Jesus Ali tem todo tipo de coisa que o Espírito Santo não gosta e não suporta e quando o cristão pega essas coisas como uma forma de diversão e bota dentro da casa dele como entretenimento o cristão está se contaminando com essas coisas e o Espírito Santo se afasta desse cristão Por isso que a gente não vê mais hoje milagre dentro da igreja não vê os dons do Espírito Santo não vê os cristãos tendo a mesma unção que os apóstolos tinham Por quê? Porque a igreja está contaminada misturada com as coisas do mundo Quando Josué foi conquistar Jericó Deus fala para o povo de Israel não pegar nada do povo estrangeiro porque tudo que eles tinham era imundo para ele Teve um homem chamado Acã que pegou algumas coisas e colocou na tenda dele Por isso o povo de Israel perdeu a batalha para um povo mais fraco de uma cidade chamada Ai Essa passagem mostra que não podemos colocar dentro da nossa casa nada que pertence ao povo do mundo A passagem que mostra isso está em Josué capítulo 6 versos 17 e 18 Porém a cidade será anátema ao Senhor Ela e tudo quanto houver nela Somente a prostituta Raabe viverá Ela e todos os que com ela estiverem em casa Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos Tão somente guardai-vos do anátema para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele e assim façais maldito o arraial de Israel e o pertubeis Anátema aqui é uma coisa maldita uma coisa amaldiçoada Deus está falando para não tocar em nada que for daquele povo porque tudo que eles têm é considerado como maldito por Deus Então Deus está mostrando aqui que tudo que esse povo do mundo tem ele considera como maldito e que não é para a gente tocar em nada que pertence ao povo desse mundo Outra passagem Essa passagem mostra que o povo de Israel perdeu a guerra para um inimigo mais fraco do que eles por causa da contaminação que estava no meio do povo Josué capítulo 7 verso 12 Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos viraram as costas diante dos seus inimigos porquanto estão amaldiçoados não serei mais convosco se não desarraigardes o anátema do meio de vós Então Deus está falando aqui que o povo dele perdeu a guerra para um povo mais fraco porque estão amaldiçoados porque tem coisa maldita no meio deles e Deus fala ali não serei mais convosco Deus está falando não vou mais ajudar vocês na batalha se vocês não tirarem as coisas malditas do meio de vós então não pode existir palavra mais clara do que essa as coisas do mundo dentro da casa dos cristãos fazem Deus se afastar desses cristãos Deus fala ali não serei mais convosco vocês vão perder a luta para os seus inimigos não vou ajudar vocês enquanto vocês não tirarem a maldição de dentro de casa do meio de vós agora Deus fala para Josué para ele santificar o povo Josué capítulo 7 verso 13 levanta-te santifica o povo e dizei santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor Deus de Israel anátema há no meio de ti Israel diante dos teus inimigos não poderá suster-te até que tireis o anátema do meio de vós então Deus está falando aqui bem claro santificai-vos se separem das coisas do mundo porque se vocês não se separarem vocês não vão poder ficar em pé diante dos seus inimigos vocês vão perder a luta enquanto vocês não tirarem as maldições do meio de vós e onde estão essas maldições dentro dos filmes das séries programas de auditório dos jogos de videogame dos jogos de RPG das músicas do mundo das revistas em quadrinho de vários tipos de revistas do mundo é ali que o inimigo coloca as maldições para contaminar a vida dos cristãos para nós perdermos a unção do Espírito Santo e a obra de Deus ficar parada A passagem de Josué e Acã é uma passagem espiritual que é uma figura para nós hoje Deus mostra ali que não podemos tocar em nada que pertence ao povo estrangeiro porque essas coisas contaminam a gente diante dele O livro de Josué é um livro de guerra contra o inimigo e de conquista de território hoje nós lutamos uma guerra invisível e libertamos prisioneiros espirituais de um inimigo espiritual Deus mostra no livro de Josué que na hora da batalha o povo dele foi se misturar com as coisas do povo estrangeiro e isso está acontecendo em quase todas as igrejas hoje a igreja deve ensinar você a se separar de tudo que está no mundo para ter santificação e unção do Espírito Santo para você ter os dons do Espírito Santo para você ter unção para pregar para você ter unção para fazer obra de Deus a passagem de Josué e Acã você pode ler em Josué capítulo 6 e Josué capítulo 7 o cristão que está misturado com o mundo Deus considera ele um cristão morno e Deus fala que vai vomitar ele para fora da boca dele pelo nojo que Deus tem de um cristão morno pelo nojo que Deus tem de um cristão misturado com as coisas do mundo Deus fala que vai vomitar esse cristão para fora da boca dele e essa pessoa é claro não vai ter a salvação veja o que Deus falou com os cristãos da igreja de Laodiceia no tempo do apóstolo João e olha que naquele tempo não tinha televisão o povo era camponês o povo trabalhava de dia se reunir com os outros cristãos e não tinha televisão para se contaminar como a igreja de hoje tem olha o que Deus falou para aqueles cristãos da igreja de Laodiceia e imagina o que Deus falaria para os cristãos de hoje com tudo que eles assistem na televisão a passagem está em Apocalipse capítulo 3 versos 15 16 conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera foras frio ou quente assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar tiai da minha boca então olha o que que Deus pensa sobre os cristãos que estão misturados com as coisas do mundo Deus está falando aqui que ele tem nojo deles que eles são cristãos mornos que eles não são nem frio de vez lá no mundo e não são nem quente de vez cheio do espírito santo que eles são mornos eles são cristãos mas estão misturados com as coisas do mundo e Deus fala aqui que vai vomitar eles para fora da boca dele de tanto nojo que Deus tem de um cristão morno misturado com as coisas do mundo então essa é a situação de todas essas igrejas liberais que permite você ver tudo que está na televisão que fala para você que não tem problema ver filme ver séries jogar todo tipo de jogo de videogame que você quer a situação dessas igrejas é essa Deus fala que vai vomitar todas essas igrejas para fora da boca dele são igrejas mundanas misturadas com as coisas do mundo e você pode ver que Deus só tem feito sinais milagres tem dado os dons do Espírito Santo nas igrejas que se separam de tudo Deus só tem operado naquelas igrejas que ensinam o povo a se separar de tudo e viver uma vida consagrada somente para servir a Deus e essas igrejas são as igrejas pentecostais que se separam de tudo um exemplo que eu posso falar aqui é a igreja Deus é amor somente nessas igrejas pentecostais que se separam de tudo é que você vai ver os dons do Espírito Santo que você vai ver milagres porque eles se separam de tudo a única coisa que eles querem é servir a Deus na terra e fazer a obra dele João Batista foi a pessoa que fez o batismo de Jesus ele foi um homem que largou a vida na cidade e foi viver no deserto para se separar do povo ele comia mel e gafanhotos só tinha roupa do corpo e ele fez toda essa separação para viver separado do povo da cidade para ter uma consagração maior para Deus se ele estivesse na cidade ele teria um trabalho teria uma casa boa para morar teria uma comida boa para comer teria várias roupas boas para vestir mas ele quis se separar de tudo para ser uma pessoa 100% consagrada para Deus então João Batista é um grande exemplo para nós sabermos como é importante a separação do mundo e a santificação para ter uma grande comunhão com Deus você pode ler sobre João Batista em Mateus capítulo 3 e em Lucas capítulo 3 e Jesus falou sobre João Batista que ele é a maior pessoa que nasceu na descendência de Adão e Eva por causa justamente dessa questão dele se separar de tudo para servir a Deus hoje nós como seguidores de Jesus devemos no mínimo se separar das formas de entretenimento do povo do mundo filmes séries novelas desenhos animados programas de auditório as músicas do mundo revistas jogos de videogame e de rpg se você quer ser um cristão digno que possa ter uma comunhão com o espírito santo você tem que no mínimo se separar dessas coisas para servir a Deus nós devemos se separar dessas coisas porque o inimigo coloca coisas imundas nela para nós perdermos a unção do espírito santo quando temos contato com essas coisas um cristão que quer ser cheio do espírito santo não perde mais tempo com essas coisas mas tem a intenção somente de buscar Deus se aproximar de Deus e fazer a obra de Deus e Deus vai mostrar para esse cristão coisas grandes Deus vai falar com esse cristão Deus vai mostrar sonhos vai mostrar visões esse cristão vai sentir a presença maravilhosa do espírito santo fisicamente no corpo dele e vai começar a ver as coisas lá de cima visões revelações das coisas de Deus veja a passagem que Jesus fala sobre João Batista ela está em Lucas capítulo 7 verso 28 pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele então Jesus está falando aqui que na descendência de Adão e Eva a maior pessoa que nasceu foi João Batista por causa da separação que ele teve das coisas desse mundo para viver só consagrado para Deus depois que Jesus foi batizado ele foi para o deserto e ficou se consagrando a Deus através do jejum por 40 dias nós também quando queremos seguir Jesus devíamos ir para o deserto e ter a consagração do jejum ir para o deserto significa se separar das coisas desse mundo se separar dos filmes das séries das músicas dos jogos de videogame das festas do mundo e viver uma vida de consagração e de busca para Deus quando você estiver no deserto você deve começar o processo de consagração a Deus igual Jesus fez quando estava lá no deserto e você vai fazer isso através da oração do jejum fazer jejum uma grande forma de consagração para se aproximar de Deus é uma santificação para se apresentar diante de Deus o jejum você vai fazer o jejum como uma forma de consagração de preparação para se apresentar diante de Deus você faz o jejum pedindo para Deus que você quer ter uma maior comunhão com ele esse jejum pode ser o café da manhã e você fica sem comer até a hora que você aguentar essa consagração é ler a blíbia estudar a blíbia ir na igreja e fazer a obra de Deus nós temos que entender que somos um povo separado do povo do mundo somos pessoas se preparando para ter acesso até Deus somos pessoas que estamos se preparando para ter um acesso grande até Deus para Deus começar a agir no nosso meio então a gente temos que ter uma consagração maior para isso acontecer a pessoa que tiver essa consagração ela vai receber uma comunhão maior com Deus através do Espírito Santo e Deus vai começar a usar essa pessoa na pregação e com sinais com os dons do Espírito Santo vai usar essa pessoa para fazer milagres e para fazer a obra dele a passagem que fala sobre Jesus no deserto ela está em Lucas capítulo 4 versos 1 e 2 e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto e 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado eles teve fome então você pode ver que Jesus teve a fase dele no deserto e naquela fase ele foi tentado pelo diabo e nós também temos que ir para o deserto e se separar das coisas desse mundo e nesse deserto você vai ser tentado pelo diabo o diabo vai tentar pôr as coisas do mundo de novo na sua frente mas você não vai aceitar está escrito ali que Jesus não comeu nada no deserto por 40 dias isso significa que no seu tempo do deserto você não vai tocar em nada do povo desse mundo o seu tempo de deserto é todo seu tempo que você estiver nesse mundo durante todo esse tempo você não vai tocar em nada do povo desse mundo o apocalipse fala que o lugar da mulher é no deserto essa mulher que é falada aqui em apocalipse 12 é todos os salvos que estão na terra desde Abel até até o último salvo que vai enfrentar o diabo na terra é falado aqui que a mulher foi para o deserto que ali é o lugar da mulher a passagem está em apocalipse capítulo 12 verso 14 e foram dadas a mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente então essa passagem está mostrando que o lugar do povo de Deus é no deserto está falando aqui que a mulher voou para o deserto onde é o lugar dela e que ali ela é sustentada fora da vista da serpente então quando o povo de Deus vai para o deserto se separa das coisas do mundo ele está fora da ação da serpente está fora do toque da serpente está fora do alcance da serpente e ali no deserto o povo consegue ter comunhão com Deus e ser cheio do Espírito Santo hoje as igrejas liberais não se separam do mundo e são igrejas sem força para pregar sem curas sem os dons do Espírito Santo estão vivendo uma vida distante de Deus estão perdendo a batalha espiritual o inimigo sabe que a gente estando em contato com as coisas sujas desse mundo nunca seremos cheios do Espírito Santo como os apóstolos foram e nunca teremos poder para pregar nunca teremos a unção do Espírito Santo para levar cura para as pessoas e outros sinais que os apóstolos faziam por isso o diabo usa essa estratégia de nos contaminar diante da visão santa de Deus colocando contaminações escondidas em coisas de aparências inocentes como filmes séries desenhos animados jogos de videogame livros de história revistas e quadrinhos músicas e outras coisas o diabo era um anjo no céu ele conhece o nível de santidade que Deus tem e ele sabe ser bem preciso e discreto para colocar as contaminações em coisas de aparência inocente para a gente não perceber e ficar contaminados diante de Deus a contaminação não precisa estar aparente senão o cristão vai fugir dela ela pode estar escondida em coisas de aparência inocente e a pessoa não sabe que está ali e nem percebe que está ali mas a contaminação está ali e contamina a pessoa diante da visão santa do Espírito Santo isso é um nível de batalha espiritual alto que só vence as pessoas que só querem seguir Jesus e não se importa mais com as coisas desse mundo por isso o povo santo deve se separar das coisas do povo estrangeiro devemos procurar somente programas bíblicos filmes bíblicos desenhos bíblicos documentários bíblicos e viver uma vida consagrada buscando as coisas de Deus hoje existe dois tipos de igrejas as liberais que não ensinam o povo a se santificar e se separar das coisas do mundo e as pentecostais que ensinam o povo a se separar das coisas do mundo para conseguir ter uma comunhão maior com Deus e poder do Espírito Santo para fazer a sua obra as igrejas liberais tem somente louvor e estudo bíblico essas igrejas não ensinam o povo a se santificar e são igrejas sem milagres e sem os dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo falou vivem uma vida distante de Deus sem ouvir Deus falar com eles diretamente quando ficam doentes não recebem cura de Deus e são curados por remédios as igrejas pentecostais que levam as coisas de Deus a sério ensinam o povo a se separar das coisas desse mundo e viver uma vida de santificação para conseguir uma comunhão maior com Deus essas igrejas tem os dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo falou revelação profecia línguas visão e outros dons um exemplo de igreja assim é a igreja Deus é amor nessas igrejas acontecem muitos milagres através do dom de revelação onde o Espírito Santo fala com a pessoa que tem o dom e ele fala muitas coisas fala que vai curar alguém de uma certa doença ali fala que vai abrir uma porta de emprego para alguém fala que vai fazer justiça na vida de alguém ou que vai fazer certa obra na vida de alguém fala que vai usar a pessoa para certa obra que ele tem que fazer na obra dele o Espírito Santo dá resposta através do dom de revelação para alguma pergunta ou pedido que alguém fez então é um dom maravilhoso o dom de revelação e você só vai ver ele nas igrejas pentecostais que levam as coisas de Deus a sério um exemplo de igreja assim é igreja Deus é amor as contaminações estão em alguns brinquedos também eu comprei uma vez uma boneca de desenho anime e comecei a sentir uma pressão atrás da cabeça eu percebi que aquela pressão começou depois que eu coloquei a boneca dentro de casa eu joguei a boneca fora e a pressão sumiu da minha cabeça então você tome cuidado também com os objetos que você tem dentro de casa tome cuidado com certos brinquedos e com certos objetos que você tem dentro da sua casa a Khan colocou dentro da casa dele alguns objetos que foi aquele objeto que fez o povo perder a luta diante do inimigo então tome muito cuidado com os objetos que você coloca dentro de casa livros de história da Disney brinquedos da Disney brinquedos de Harry Potter brinquedos que tem feiticeiros mágicos tudo isso são coisas imundas diante de Deus todos os brinquedos da Disney a Disney é uma empresa satanista que tem colocado muitas imundícias nos desenhos deles jogue fora todos os brinquedos da Disney que você tem dentro da sua casa tudo que você tiver da Disney e outras coisas que você vai percebendo com o tempo as contaminações que o diabo coloca ele coloca em coisas de aparência limpa de aparência inocente para você não perceber mas a contaminação está ali pesquisa no youtube sobre mensagem subliminar nos desenhos animados da Disney para você ver quantas contaminações tem ali são objetos amaldiçoados as contaminações o inimigo coloca em coisas de aparência inocente de aparência infantil para você não perceber e assim você perde a unção do espírito santo porque colocou coisa maldiçoada dentro da sua casa nós estamos no meio de uma guerra espiritual o diabo é nosso inimigo ele quer pôr sujeira dentro da nossa casa para a gente perder a unção do espírito santo e ele vai colocar de uma forma que você não veja em coisas inocentes coisas infantis para você não perceber isso é um nível de batalha espiritual alto que você só vai vencer se você for desapegado das coisas desse mundo muitos cantores e artistas e os donos das empresas de filmes de jogos de videogame e da empresa de música são pessoas que fazem pacto com o diabo no satanismo para subir na vida para ser rico e eles têm obrigações de obedecer o demônio e uma das coisas que o demônio fala para eles é colocar contaminações nas coisas que eles produzem nos filmes nos desenhos animados nas músicas e o objetivo disso é fazer os cristãos perderem a unção do Espírito Santo para a obra de Deus ficar bloqueada você não pode ter dentro da sua casa nenhuma dessas coisas que eu vou falar aqui dentro de filmes nem de desenhos animados nem em músicas nem revistas nem livros nem nos seus brinquedos feiticeiro harry potter né se você tem coisa do harry potter dentro de casa jogue tudo fora imediatamente mágicos adivinho astrólogo signos né se você acredita em signos Deus proíbe isso tem uma passagem de Isaías que Deus fala que todos os astrólogos que olham para as estrelas que eles vão todos para o inferno então tudo que você tem de astrologia jogue fora você que é cristão você não tem signo tem uma passagem no livro de Isaías que Deus fala que todos os astrólogos que olham para o céu e fazem previsões nas vidas das pessoas que eles vão ser todos lançados no inferno então você que é cristã você não tem signo você tem Jesus Cristo quando perguntarem para você qual é o seu signo fale para a pessoa que você não tem signo mas que você tem Jesus Cristo e fale para essa pessoa da passagem que Deus proíbe a astrologia então tudo que você tem na sua casa de astrologia jogue fora na sua casa não pode ter nada de médium nada de pornografia nada de homossexualismo nada de homem efeminado se você tem filme desenho animado com homens efeminados jogue fora imediatamente na sua casa não pode ter nada em filmes e desenhos animados que tem alguma dessas coisas que eu vou falar aqui malandragem roubo cigarro bebida drogas adutério gnomo duende bruxa buda coisas de misticismos como ferradura da sorte pé de coelho imagens religiosas drácula zumbi saci aqueles personagens de folclore são tudo personagens malignos fantasmas todo tipo de personagem maligno se você tem essas coisas dentro da sua casa dentro de filmes dentro de desenhos jogue tudo fora imediatamente são coisas malditas que estão dentro da sua casa e foram colocadas aí para te contaminar diante de deus e isso é um nível de batalha espiritual alto que só vai vencer os cristãos que são desapegados das coisas do mundo e que tem o interesse em ser cheio do espírito santo os cristãos liberais vão ficar com essas coisas tudo dentro de casa vão falar que não tem problema e vão continuar vazios sem o espírito santo e sem um são para fazer obra de deus e indo lá nos médicos tomar remédio faça uma limpeza na sua casa jogue fora as coisas do mundo e eu tenho certeza que você vai sentir a diferença fisicamente no seu corpo você vai sentir como se saísse um peso de cima da sua cabeça e dos seus ombros você vai sentir uma melhora na comunhão com deus e o complemento disso tudo é você fazer jejum pedindo para deus uma maior comunhão com ele e você começar a ir em igrejas pentecostais para aprender mais sobre a comunhão com deus e a separação das coisas do mundo eu tenho certeza que se você se separar das coisas do mundo e começar a fazer jejum o espírito santo vai começar a mostrar as coisas para você em sonhos e em visões e ele vai começar a falar com você também de uma forma como nunca falou antes muitos cristãos vão falar que não tem nada a ver tudo isso que eu estou mostrando aqui e que não tem nenhum problema continuar misturado com essas coisas esses cristãos vão continuar vazios sem comunhão com o espírito santo doentes tomando remédio sem unção para fazer obra de deus com uma comunhão vazia sem o espírito santo falar nada com eles nem mostrar nada para eles você não pode querer se aproximar de um deus santo sem santificação não pode querer uma aproximação maior com deus sem mudar sua vida sem se separar das coisas do mundo sem se santificar veja algumas passagens sobre a questão da santificação a primeira está em hebreus capítulo 12 verso 14 seguia a paz com todos e a santificação sem agual ninguém verá o senhor outra passagem romanos capítulo 6 verso 19 falo como homem pela fraqueza da vossa carne pois que assim como apresentasteis os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação outra passagem outra passagem que fala sobre a santificação romanos capítulo 6 versos 22 mas agora libertados do pecado e feitos servos de deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna outra passagem que fala sobre isso segunda coríntios capítulo 7 verso 1 ora amados pois que temos tais promessas purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito aperfeiçoando a santificação no temor de deus outra passagem sobre santificação primeira tessalonicenses capítulo 4 verso 3 porque esta é a vontade de deus a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição outra passagem primeira tessalonicenses capítulo 4 verso 4 que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra outra passagem primeira tessalonicenses capítulo 4 verso 7 porque não nos chamou deus para imundícia mas para santificação santificação é justamente você se separar das coisas desse mundo Deus te chamou para você se separar das coisas do mundo para ter comunhão com ele outra passagem segunda tessalonicenses capítulo 2 verso 13 mas devemos mas devemos sempre dar graças a deus por vós irmãos amados do senhor por vós ter deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação em santificação e paz e paz e paz sejam multiplicadas então aqui está falando eleitos em santificação do espírito então todas todas essas passagens estão mostrando como é importante a santificação a separação das coisas do mundo para você poder começar a ter uma comunhão maior com deus esse é o primeiro passo para você começar a ter uma comunhão maior com deus e começar a ver as coisas sobrenaturais de deus acontecer na sua vida e começar a ouvir deus falar diretamente com você a começar a ter os dons espirituais do espírito santo o primeiro passo é a separação das coisas do mundo o segundo passo é a consagração do jejum você tomando esses dois passos eu tenho certeza que você vai começar a ter uma comunhão maior com deus e o espírito santo vai começar a agir na sua vida as igrejas liberais não explicam essas coisas para você você só vai ouvir essas coisas em igrejas pentecostais sérias a palavra pentecostal vem do dia de pentecostes que foi o dia que os apóstolos receberam o espírito santo as igrejas pentecostais são igrejas que se separam de tudo que tem no mundo para ter uma comunhão maior que o espírito santo para ele agir no meio da igreja com os dons e fazendo curas e falando diretamente com o povo então não fique perdendo seu tempo em igrejas liberais que ali você só vai fazer estudo bíblico e ficar cantando se se quer uma comunhão com deus como os apóstolos tinham você tem que procurar uma igreja pentecostal que se separa das coisas do mundo e busca o espírito santo o mundo espiritual e as coisas de deus não pode ser entendido com a lógica de uma pessoa carnal você tem que abrir seu pensamento e se tornar mais espiritual muitos cristãos não vão gostar de nada que foi dito aqui porque gostam muito dos filmes das séries dos jogos de videogame das músicas do mundo e querem continuar com essas coisas se você continuar misturado com as coisas do mundo nunca vai ter os dons do espírito santo e ele nunca vai falar nada com você nem mostrar nada para você e você vai ter doenças e vai ter que ser curado pelos remédios ele não vai te usar para fazer a obra dele e você vai ter uma comunhão com Deus vazia só de estudo bíblico e de louvor porque você está misturado com as coisas do mundo sua comunhão com Deus vai ficar paralisada e vazia e dependendo de como for o seu nível de mistura com as coisas do mundo você não vai ter salvação porque Jesus falou que a porta do céu é estreita que a porta larga leva para perdição então se você tiver muita mistura com as coisas do mundo você não vai entrar pela porta estreita e não vai ter a salvação você você querer chegar lá na porta do céu no último dia cheio de bagagem na mochila filmes músicas jogos todo tipo de coisa do mundo dentro da sua mochila e você chega lá na porta do céu e a porta do céu é estreita pequena você não vai conseguir entrar por causa da mochila carregada que você tem nas suas costas então jogue essa mochila fora para você conseguir entrar na porta estreita do céu porque aquela porta é o seu tamanho certinho só vai passar você muitos cristãos vão falar para você que isso não tem nada a ver que já está virando fanatismo a palavra que Deus tem para esses cristãos está lá em atos capítulo 7 verso 51 homens de dura serviço incircuncisos de coração e de ouvido vós sempre resistis ao espírito santo assim vós sois como os vossos pais então essa é a palavra que o espírito santo fala para aqueles cristãos que querem continuar misturado com as coisas do mundo Jesus falou que quem quiser seguir ele tem que negar sua própria vontade se você não quiser negar sua própria vontade não tem como você seguir Jesus Cristo é impossível o próprio Jesus falou que você tem que negar sua própria vontade se você quiser seguir ele primeira passagem que ele mostra isso Marcos capítulo 8 versos 34 e 35 e chamando assim a multidão com seus discípulos disse-lhes se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar sua vida perdê-la-á mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho esse a salvará então Jesus está deixando bem claro aqui se você quiser seguir ele você tem que negar sua própria vontade e tomar sua cruz tomar sua cruz é você ir para o deserto você vai se separar de todas as coisas desse mundo e vai viver no deserto carregando a sua cruz no deserto e ele fala ali se você quiser salvar sua vida nesse mundo você vai perdê-la salvar sua vida nesse mundo é você continuar misturado com as coisas do mundo ele já está avisando ali se você salvar sua vida nesse mundo você vai perder sua vida eterna mas se você perder a sua vida nesse mundo vivendo no deserto carregando a cruz no deserto por amor a ele você tem sua salvação garantida no último dia outra passagem que Jesus fala sobre isso Lucas capítulo 14 versos 26 e 27 se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo então Jesus está falando claramente se você quiser seguir ele você não pode ouvir os conselhos errados do seu pai nem da sua mãe nem da pessoa que você é casada nem dos seus filhos nem de ninguém você tem que tomar sua cruz e carregar sua cruz no meio do deserto que lá no fim do deserto se você chegar com a sua cruz você vai ter a vida eterna garantida agora se você deixar sua cruz no chão no meio do deserto e voltar para trás para o mundo você está perdido outra passagem que Jesus fala sobre isso Mateus capítulo 10 verso 38 e quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim então se você quer ser uma pessoa digna você tem que tomar sua cruz e seguir Jesus no meio do deserto outra passagem que Jesus fala sobre isso Mateus capítulo 16 verso 24 então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me então Jesus está deixando bem claro se você quiser seguir ele negue sua própria vontade tome a sua cruz e siga ele no meio do deserto se separe das coisas desse mundo entre no deserto carregue a sua cruz no meio do deserto e não se esqueça que o cristão misturado com o mundo Deus chama ele de morno e Deus fala que vomita ele da boca dele de tanto nojo que ele tem de um cristão morno misturado com o mundo uma outra passagem que Jesus fala sobre se separar das coisas do mundo Lucas capítulo 13 versos 24 a 27 por fiai por entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta dizendo senhor senhor abre nos e respondendo ele vos disser não sei de onde vós sois então começareis a dizer temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas e ele vos responderá digo vos que não sei de onde vós sois apartai vos de mim vós todos os que praticais a iniquidade então jesus está mostrando aqui que é para gente entrar pela porta estreita a porta estreita é você se separar das coisas do mundo e ele está falando aqui sobre cristãos que eram misturados com as coisas do mundo que ficaram de fora da salvação e eles vão começar a bater na porta querendo entrar no céu e deus vai falar para ele não sei de onde vocês são não conheço vocês e esses cristãos vão falar temos comido e bebido na tua presença isso significa a santa ceia eram cristãos que tomavam a santa ceia e tu tens ensinado nas nossas ruas isso significa são cristãos jesus tem ensinado nas igrejas deles jesus vai responder para eles no último dia não conheço vocês não sei de onde vocês são apartai-vos de mim vocês que praticam a iniquidade então jesus está mostrando aqui a situação dos cristãos que estão misturados com as coisas desse mundo uma outra passagem que jesus fala sobre isso mateus capítulo 7 versos 13 14 entra entra pela porta estreita porque larga é a porta espaçoso caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque é estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida poucos são os que a encontram então você pode ver aqui que jesus está falando para gente entrar pela porta estreita a porta estreita é se separar das coisas do mundo e a porta larga é você ficar misturado com tudo que tem no mundo filmes séries jogos de videogame músicas do mundo jogos de rpg e outras coisas e ele está falando que são poucos os que entram pela porta estreita porque é um caminho difícil um caminho apertado você vai ter que deixar muitas coisas que você gosta e são poucas pessoas que querem deixar essas coisas para fazer a vontade de 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 a pessoa vai ter que lutar contra a própria vontade carnal dela para conseguir deixar essas coisas e os que conseguirem deixar vão ter a vida eterna garantida então Deus chamou a gente para a gente sermos pessoas santas a palavra santo significa separado do mundo o apóstolo paulo quando mandava cartas para as igrejas ele chamava todos os cristãos daquelas igrejas de santos que a palavra santo é separado do mundo significa assim são pessoas que deixaram o mundo para seguir Jesus Cristo santo não é um mediador até Deus como a igreja católica ensina santo é uma pessoa separada do mundo para seguir Jesus Cristo então se você se separou das coisas do mundo para seguir Jesus Cristo você é uma pessoa santa aquele santo mediador que a igreja católica fala está errado o único mediador até Deus é Jesus Cristo isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 verso 5 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem então você pode ver aqui o apóstolo Paulo falando que só existe um único mediador entre Deus e a gente que é Jesus Cristo Deus estabeleceu somente o seu filho como mediador entre nós e ele então não adianta o Papa querer estabelecer outros mediadores entre nós e Deus porque eles não vão ser reconhecidos por Deus como mediadores o único mediador que Deus estabeleceu e que Deus reconhece é o seu filho Jesus Cristo agora vamos ver várias passagens sobre os cristãos serem santos todos os cristãos dentro da igreja são santos porque são santos no sentido de que se separaram das coisas do mundo primeira passagem atos capítulo 9 verso 13 e respondeu ananias senhor a muitos ouvi acerca deste homem quantos males tem feito aos teus santos em jerusalém esses santos aqui são os cristãos da igreja outra passagem atos capítulo 9 verso 32 e aconteceu que passando pedro por toda parte veio também aos santos que habitavam em lida outra passagem atos capítulo 26 verso 10 o que também fiz em jerusalém e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes encerrei muitos dos santos nas prisões e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles outra passagem romanos capítulo 1 verso 7 a todos os que estais em roma amados de deus chamados santos graça e paz de deus nosso pai e do senhor jesus cristo outra passagem efésios capítulo 1 verso 1 paulo apóstolo de jesus cristo pela vontade de deus aos santos que estão em éfeso e fiéis em cristo jesus então aqui você pode ver que o apóstolo paulo chama de santos todos os cristãos da igreja de éfeso outra passagem efésios capítulo 1 verso 4 como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor então ele está falando aqui que nós fomos eleitos por deus para sermos santos e irrepreensíveis separados das coisas do mundo outra passagem primeira pedro capítulo 1 verso 15 mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver então você pode ver todas essas passagens que todos os cristãos de dentro da igreja que se separaram das coisas do mundo são chamados de santos porque são santos no sentido de se separarem das coisas desse mundo faça uma limpeza na sua casa jogue fora tudo que pertence às coisas do mundo e você vai ver uma grande melhora na sua comunhão com deus pesquise no youtube sobre mensagem subliminar em filmes séries jogos de videogame mensagem subliminar nos desenhos da disney que você vai ver quanta contaminação que o inimigo tem posto nessas coisas para fazerem você perder a unção do espírito santo procure uma igreja pentecostal para você aprender como deve ser a comunhão com deus separado das coisas do mundo uma igreja que eu recomendo é a igreja deus e amor lá você vai ver que deus usa pessoas com dom da revelação e que deus cura muita gente e manda mensagem para muita gente através do dom da revelação e se você tiver qualquer tipo de doença você vá na igreja deus e amor que eu tenho certeza que você vai ser curado através do dom de revelação se tiver que ser feito algum conserto na sua vida você vai fazer e eu tenho certeza que deus vai te curar através do dom da revelação para para começar uma nova vida de comunhão com deus e o espírito santo vai falar com você e vai mostrar muitas coisas para você se você se separar das coisas do mundo e começar a fazer a consagração do jejum por hoje é só pessoal tchau tchau